Daquele jeitão, especialmente pro bonde do sete, tá ligado né? E aí DJ menor, tá pica globo hein, só toca top Na antiga eu não me queria, não me deu uma atenção Hoje tô chefe, tô bonito e você quer uma condição Joga pra Raul, joga pra ladrão Joga pra Raul, joga pra ladrão A porrada inteira é com, a porrada do setão A porrada inteira é com, a porrada do setão Quer meu cartão? Joga pra Raul, joga pra ladrão Joga pra U, joga pra ladrão A porra do xerecal, a porra do bucetal Bucet, bucet, bucetal, bucet, bucetal Quer meu cartão? Toma, 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 toma Quer meu cartão? Ai, caramba, quem tem porra? E aí, dizer melhor, tá pica a Globo, hein? Só toca top Na antiga eu não me queria, não me deu uma atenção Hoje tô chefe, tô bonito e você quer uma condição Joga pra U, joga pra ladrão Joga pra U, joga pra ladrão A porra do xerecal, a porra do bucetal A porra do xerecal, a porra do bucetal Quer meu cartão? Joga pra U, joga pra U, joga pra ladrão A porra do xerecal, a porra do bucetal Bucet, bucet, bucetal, bucet, bucetal Quer meu cartão? Toma, 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 toma Quer meu cartão? A porra do xerecal, a porra do xerecal, a porra do xerecal A porra do xerecal, 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 a porra do x